Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A representante da Unicef em Timor-Leste incentiva o governo a investir nas crianças e no combate à manutrição no país. A representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Unicef em Timor-Leste, Valeri Tatum, falava na semana passada após o seu encontro de despedida com o primeiro-ministro doutor Matanroak. Valeri Tatum lembrou os progressos no que toca à manutrição, apesar de ainda reconhecer as debilidades do país nesta área. Valeri lembrou ainda a necessidade de formação das mães. Frisou que as grávidas precisam de consumir alimentos nutritivos para garantir que as crianças têm acesso a uma boa educação. Diz-me bom dia. A parceria entre a Unicef e o governo de Timor-Leste mostrou progressos, nomeadamente relativamente à manutrição no país. A Unicef deu a sua grande contribuição para o Ministério da Saúde efetuar uma pesquisa sobre a subnutrição em Timor-Leste. Constatamos que, neste momento, muitas crianças podem ir à escola por não sofrerem de desnutrição. Porém, Timor-Leste continua a enfrentar muitos desafios neste setor. É necessário investir em primeiro nas crianças quando nascem. A Unicef atua em Timor-Leste em várias áreas ligadas às crianças. Dá apoio a ministérios como o da educação, o da saúde, o da solidariedade e inclusão e o das obras públicas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil informou que se mantém a paralisação dos testes da Coronavac no país. A interrupção deve ser ao aparente suicídio de um voluntário. O presidente da Anvinza, António Barra Torres, disse numa conferência de imprensa que o órgão parou os testes da Coronavac. A paragem deve ser a um evento grave, adverso não esperado pelo Instituto Putantan, que lidera o estudo no Brasil da eventual vacina contra a Covid em desenvolvimento pelo laboratório cinês Sinofac. As autoridades não confirmam oficialmente, mas os médias brasileiros falam a morte de um voluntário de 33 anos, a 29 de outubro, que participava na terceira fase do ensaio da Coronavac. Terá sido este o motivo da suspensão. A Rede Globo e outros médias locais exibiram inclusive um boletim de ocorrência da polícia brasileira sobre o caso. O alegado voluntário não foi identificado e no processo consta suicídio como causa da morte. Torres relatou que a Anvinza foi notificada sobre o evento às 6 de novembro, mas o documento chegou ao órgão apenas na segunda-feira. Nesta data, um grupo técnico da agência analisou os dados enviados e considerou as informações insuficientes e incompletas. Em razão disto, a Anvinza decidiu suspender a pesquisa. A decisão será mantida até receber informações de um comitê internacional de pesquisadores independentes que analisa o desenvolvimento do imunizante. Nós estamos tratando aqui de um evento adverso grave que não tem relação com a vacina. Repito, um evento adverso grave que não tem relação com a vacina. Não há, em princípio, nenhum motivo para interromper o estudo. Não seria mais justo ligar e falar, olha, a reunião amanhã, às 9 horas, está marcada para nós esclarecermos isso. Não seria mais justo? Não seria mais ético? Não seria mais compreensível? Essa vacina é a vacina mais segura das que estão em estudo no momento. Logo após a informação da suspensão dos testes pelos mídias locais, o Instituto Butantan frisou que a morte de um dos voluntários do estudo não tem relação com a vacina. Considera, por isso, que devem continuar. Algumas pessoas festejam, festejam o fato de ter aparecido o óbito e criado esta confusão para tentar desmoralizar com a vacina que está sendo fabricada, produzida nessa associação, nessa parceria do Instituto Butantan com o laboratório da China. Na mesma linha, a farmacêutica chinesa Sinofac disse, numa nota divulgada em Pequim, nesta terça-feira, estar convencida da segurança de sua vacina. O presidente brasileiro zerou críticas e levantou dúvidas sobre uma politização dos testes da Coronavac. Recorda-se que a Anvincia está subordinada à estrutura do governo central. Sobre este ponto, Baratóres defendeu que as decisões de Anvincia foram técnicas, mas reconheceu que outras pessoas estariam a politizar o tema. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo. É o país com o maior número de mortes depois dos Estados Unidos. A pandemia da Covid-19 provocou mais de 1 milhão e 200 mil mortos e mais de 50,9 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, comerciantes do bairro Lisboeta de Alfama concentraram-se em frente ao Parlamento, pedindo apoios ao governo para o setor. Lembraram que o bairro já não é o mesmo sem turistas e que muitos restaurantes fecharam o estão para trespasse. A pandemia de Covid-19 afetou o comércio e os restaurantes por todo o país, dando origem a uma crise que está a levar ao encerramento de muitos estabelecimentos e ao aumento do desemprego no setor. Comerciantes do bairro Lisboeta de Alfama concentraram-se esta quarta-feira em frente ao Parlamento, pedindo apoios ao governo para o setor. Lembram que o bairro já não é o mesmo sem turistas e que muitos restaurantes já fecharam. Estamos no mês de novembro e já não temos dinheiro para salários e aproxima-se o mês de dezembro, o 13º mês, e muito menos estamos para o 13º mês. Possivelmente só vamos conseguir trabalhar daqui a dois anos normalmente. Já não dá para pedir mais empréstimos, as pessoas estão com a corda na garganta para fecharem estabelecimentos. O pouco às vezes que fazíamos era ao sábado, quando as pessoas saíam mais um bocadinho e iam. Mas nem isso agora conseguimos fazer. Obrigaram-nos a fechar em maio, em abril, em maio, e tentamos abrir. Há muita pouca gente, as pessoas estão com muito medo, e a gente tentamos aguentar, aguentar esta segunda vaga, estamos a meter de rastros. Não contestamos as medidas, que obviamente são necessárias, mas precisamos de um apoio. O bairro de Alfama é um bairro completamente deserto. É um bairro turístico, como todos nós sabemos. 90% dos clientes que nós tínhamos eram turistas. Não há turismo, as casas estão completamente desertas, estão a fechar. Há desemprego, muita gente foi para o desemprego, e nós estamos nas últimas. Nós sempre dissemos que eram precisas medidas muito essenciais, como apoios diretos aos custos fixos que estas empresas têm. Há questão das rendas, e não é uma moratória que vai ajudar a resolver. E fundos perdidos, para que estes pequenos negócios tenham capacidade de aguentar este embate, que é fortíssimo. Hoje, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa apresentou um programa para o comércio e restauração da cidade, no valor de 20 milhões de euros, com apoio a fundo perdido, entre 4 e 8 mil euros, a pagar a partir de dezembro. O programa deverá abranger cerca de 8 mil empresas e empresários da cidade, que representam 80% do setor em Lisboa e 100 mil empregos, e será pago em duas tranches entre o próximo mês de dezembro e março de 2021. Para se candidatarem a este apoio, as empresas e empresários devem ter registrado uma quebra de faturação superior a 25% entre janeiro e setembro. Em Moçambique, as portas do restaurante familiar português e pastelaria Buraco da Velha na Matola estão fechadas depois do rapto de Zezica pequeno de 27 anos. A vítima é filha do casal que dirige a casa conhecida nas Redondezas e pela comunidade ilusa. As portas do restaurante familiar português e pastelaria Buraco da Velha na Matola, o grande subúrbio ao lado de Maputo, estão fechadas depois do rapto de Zezica pequeno de 27 anos, filha do casal. A vítima foi interceptada na segunda-feira de manhã, em um dos seus percursos diários entre casa, o trabalho e a habitação da ama do filho. Fica a ideia de que, enquanto os raptos iniciaram com uma prática direcionada para a gente bastante rica, que tem capacidade de pagar altos resgates, com o tempo vai atingindo também segmentos de pessoas normais que fazem o negócio para viver sem qualquer tipo de riqueza. As pessoas que querem investir em Moçambique, que querem vir para Moçambique, têm receio, têm medo, exatamente porque o ambiente não é simpático para quem vem aqui dedicar-se a uma atividade comercial. Em 2013, o então Procurador-Geral da República de Moçambique, Juiz Augusto Paulino, defendeu uma limpeza na Polícia e Magistratura para acabar com os raptos após a condenação de agentes da Polícia. O caso do pedido do Juiz Paulino, na altura, Procurador-Geral da República, às autoridades portuguesas, para apoiar, e politicamente não se ter autorizado esse apoio, ficou uma indicação clara de que o Estado moçambicano sabe um pouco mais de quem são as pessoas que estão por detrás dos raptos. E não pode fazer nada? Ao que parece, não. Isso reflete a natureza da desintegração do poder hoje em dia. Há vários núcleos do poder que muitos deles vivem de negócios ilícitos, incluindo os raptos. Mas não só. Desde o início de 2020, as autoridades moçambicanas registaram um total de 10 raptos, cujas vítimas são empresários ou seus familiares. Em outubro, um grupo de empresários na cidade da Beira, província de Sufala, centro de Moçambique, paralisou por três dias as suas atividades em protesto contra a onda de raptos no país. O presidente angolano criticou quem está a tirar proveito político da atual situação mundial, que não foi criada pela boa ou má atuação dos governos. João Lourenço lembrou que as medidas adotadas se destinam a salvar vidas. A independência e a soberania nacional são conquistas sagradas e inalienáveis. O Estado democrático e direito, a economia de mercado, a paz duramente alcançada e a reconciliação nacional, a emancipação da mulher, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião e de manifestação. A liberdade de culto são realidades e direitos fundamentais já adquiridos, que devemos todos respeitar e proteger. Estamos a consolidar as bases de um verdadeiro Estado democrático de direito e de uma verdadeira economia de mercado, onde o setor empresarial privado tem um papel de destaque na criação de riqueza nacional e na oferta de postos de trabalho. A aposta na diversificação da economia deixou de ser uma mera intenção e começa a ser uma realidade com a qual o país tem muito a ganhar. A corrupção, o nepotismo e o compadrio têm cada vez menos oportunidade de continuar a reinar no país, na sequência de corajosas medidas que o Executivo e a Justiça vêm tomando contra aqueles que se ocupetaram de ativos financeiros e patrimoniais públicos que dariam para financiar o orçamento geral do Estado angolano. A imagem da Angola no exterior melhorou consideravelmente pela seriedade das políticas em curso. O país está cada vez mais aberto ao mundo, mais presente nos grandes fóruns internacionais. Este ano, a nossa homenagem vai para todo o povo angolano que tem consentido sacrifícios para que juntos possamos prevenir e combater a Covid-19. Gostaria, porém, de destacar algumas categorias profissionais que, estando na linha da frente, têm consentido sacrifícios acrescidos para a prevenção e o combate à Covid-19, para que o país não pare, para que a esperança continue presente. Comemoremos esta importante data da história do nosso país com alegria, civismo e responsabilidade, cumprindo com todas as medidas de prevenção que a Covid nos obriga. Em Angola, os jovens manifestantes lamentaram a repressão exercida pela polícia. Lembraram que a manifestação tinha fins pacíficos e que a democracia deve estar em primeira instância. Desde 75% que tornámos-nos independentes, o angolano não vive independência. O angolano vive represália. O angolano vive fome. O angolano vive sede. 60 a 75% da população angolana ainda defeca ao ar livre. Isso não é admissível. As palavras de Veríssimo Miranda foram uma das muitas que esta quarta-feira se fizeram ouvir em Luanda. No dia em que se assinala 45 anos da independência de Angola, estava prevista uma manifestação com o objetivo de exigir melhores condições de vida e para que se realizem eleições autárquicas, mas a mesma foi proibida. Mesmo assim, isso não foi impeditivo para que centenas de jovens saíssem à rua naquilo que dizem ser uma manifestação pacífica, em defesa daquilo que consideram ser direitos essenciais. Mas no local, depararam-se com uma forte presença policial. E isso só mostra que é uma forma de reprimir as nossas forças. Mas a nossa vontade, a nossa liberdade e a democracia devem estar em primeira instância. Nós já não somos os mesmos jovens de antes que ouviam o filho não fala política. Nós somos jovens revolucionários, somos as crianças de ontem e jovens de hoje que conhecem a realidade de Angola. A Angola é de todos nós. As notas de imprensa que saíram para impedir esta manifestação, os ativistas sociais e os manifestantes repudiaram. Repudiamos de primeira instância para que o governo nos deixasse fazer a manifestação que não violasse o artigo 47 da Constituição da República de Angola. E nosso governo está a violar toda ela, no seu todo. E hoje cá estamos para mostrar aos angolanos que a voz do povo é a voz de Deus. Uma vez mais cá estamos e vamos mostrar que em 2022, por mais que a gente não saia vencedor, água mole em pedra dura tanto bate a fechadura. Viva Andorra! Sim, um dos maiores objetivos da nossa manifestação foi ter uma manifestação pacífica, uma manifestação na ordem. Não se entende até ao momento a existência desse todo contingente bélico que se faz presente cá. Porque o nosso objetivo foi ter apenas uma manifestação e mostrar o nosso direito. E não só também. O presidente João Lourenço havia dito que realizaria as eleições autárquicas. E ele disse que não deu uma data e que seria de acordo com a sua governação. Mas ainda assim sou uma política utópica. De acordo com os ativistas, há feridos entre os manifestantes. Segundo o governo da província de Luanda, a manifestação foi proibida por, entre outras questões, desrespeitar o decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública que impede a presença de grupos de mais de cinco pessoas nas ruas para tentar fazer face aos elevados números de infecções e mortes por Covid-19. Em Portugal, o Sindicato Nacional da Polícia exigiu ao governo a abertura imediata de concurso para a promoção dos polícias. As exigências foram feitas durante uma pequena concentração junto à Direção Nacional da PSP em Lisboa, que serviu para mostrar o descontentamento. A razão de nós estarmos aqui hoje e para a semana, eventualmente, frente ao MAI, tem a ver com o facto de que, ao longo do ano 2020, estamos a acabar o ano, ainda não existiram quaisquer aberturas de procedimentos concursais com vista à promoção de profissionais da Polícia de Segurança Pública ou de expostos hierárquicos. Designadamente, falamos quer da situação dos agentes a agentes principais, que é, digamos, a maior porcentagem que poderá existir, mas também falamos na categoria de chefes e na categoria de oficiais, considerando que as promoções que estão a ocorrer são promoções que dizem respeito a concursos que abriram o ano passado. E, por isso, estarmos aqui para dar voz aos polícias que, não podendo aqui estar hoje, por força das condições da pandemia e que nos impõem um número máximo de 5 pessoas no local, nós estarmos aqui hoje para demonstrar o nosso descontentamento. Nós, aquilo que temos previsto, é também outdoors pela cidade de Lisboa e cidade do Porto e poderemos, conjuntamente, se calhar com outras estruturas, desencadear novamente uma manifestação de peso e aí, se calhar, não vai haver diretrizes da DGS que nos impeçam de nos manifestar e de mostrar o nosso desagrado. No Brasil, o domínio das milícias armadas no Rio de Janeiro tem crescido nos últimos anos. O sociólogo Daniel Irata diz que é um poder construído à base da coerção dos mais pobres. Defende ainda que as ramificações ficarão ainda mais expostas nas eleições municipais a celebrar no próximo domingo. Nós poderíamos dizer que também há uma centralidade dos mercados de proteção e extorsão. Os mercados de proteção e extorsão talvez sejam a única especialização, digamos assim, das milícias porque é o mercado criminal maior, aquele que engloba todos os outros mercados criminais e, muitas vezes, os mercados legais e os serviços públicos. Enfim, a organização de todo esse sistema político é muito importante para que as milícias possam expandir expandir os seus domínios possam lucrar nos mercados legais e ilegais onde eles exercem as suas atividades, mas também para que eles possam não sofrer, como não vem sofrendo nos últimos anos, uma atuação mais intensa de enfrentamento dos órgãos de Estado. Em Portugal, a secretária de Estado do Orçamento considera que caberá mais ao bloco de esquerda ultrapassar o diferendo com o governo. Em causa estão os diferentes números apresentados na discussão orçamental sobre a saúde. E a demonstração destes dados poderá, de alguma forma, mas isso, neste caso, até caberá bastante mais ao bloco de esquerda, ser um motivo para ultrapassar a questão e para nos focarmos naquilo que me parece que é essencial, que é que medidas é que no Serviço Nacional de Saúde devem ser equacionadas ou pensadas no próximo ano e num ano de incerteza sobre a pandemia. Se me pergunta, no ano no Orçamento de Estado, no próximo Orçamento de Estado, no próximo relatório, é importante que possa vir um quadro adicional onde possa ter a informação com todas as fontes de financiamento que é o que temos vindo a falar? Não tenho dúvidas que sim. E esse quadro deverá constar exatamente para não surgirem as mesmas questões. Extraordinário, porque precisamos de fazer face a uma situação de pandemia e o importante é que ele seja extraordinário, porque depois haverá a oportunidade de avaliar até qual foi o seu impacto, o seu efeito e repensar as atuais prestações. Isso faz parte da política e da avaliação das medidas de política. O que me parece prematuro é quando se cria uma prestação desta dimensão, Estado já a assumir que ela é permanente quando ainda nem se avaliou. Uma diminuição estrutural de receitas de impostos pode ser difícil de acomodar num ano muito particular como é o ano de 2021. Todas as medidas que sejam permanentes ou estruturais podem neste momento não ser as melhores, porque isso faz com que estejamos a vincular para mais anos medidas que ou do lado da receita e no exemplo que deu de diminuição da receita ou do lado da despesa que seja um aumento de despesa estrutural é importante serem muito bem pensadas neste momento, porque precisamos de facto neste cenário de incerteza de pensar em medidas que sejam extraordinárias e alocar os recursos em essas medidas extraordinárias para poder ser reavaliado durante o próximo ano no Orçamento de Estado para 22, etc. Eu acho que, acima de tudo, é muito importante que o debate na especialidade seja feito a pensar no contexto que vivemos e no contexto que Portugal e todos os portugueses que vamos viver nos próximos meses e no próximo ano. E foi também nessa perspectiva que este Orçamento de Estado foi pensado O Presidente da República de Portugal pediu que seja prestada a justiça devido às Forças Armadas. Pede-se prioridade para os recursos humanos efetivos e o seu Estatuto com atenção equiparável a que foi dada as magistraturas. Esta cerimónia tinha de se realizar mesmo que em termos simbólicos como sinal de gratidão pelo vosso empenho hoje por todo o país. Homenagem que nunca é excessiva mesmo quando é tardia como aconteceu com a aprovação do Estatuto do Antigo Combatente adiada da legislatura anterior. Homenagem que nunca é excessiva mesmo quando é um esboço a merecer concretização como acontece com a aplicação desse Estatuto. Homenagem que nunca é excessiva mesmo quando parece nunca mais prestar a justiça de vida. como acontece com a atenção equiparável à já concedida a quem exerce outras funções de soberania como as magistraturas judicial e do Ministério Público. Homenagem que nunca é excessiva mesmo quando mais não faz se não reparar a falta de respeito pela verdade como aconteceu com a vandalização em Coimbra de um monumento dedicado aos heróis do ultramar esses heróis anónimos que cumpriram uma missão que não tinham decidido que lhes tinha sido cometida e que assumiram como imperativo coletivo a prosseguir. O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas que defendeu a urgência de não esquecer a votação do Estatuto tempo de mais prometido. Recorda a execução desse Estatuto assim como a garantia da presença da vossa Liga em todo o território nacional. E sublinha a importância de que o Governo e as Fias Militares se continuar a ter presente a par de passos positivos em capacidades a curto, médio e longo prazo a prioridade dos recursos humanos efetivos e estatuto que exprimam o reconhecimento do papel das Forças Armadas como pilar cimeiro de um Estado de direito democrático como o nosso. Artistas timorenses organizaram uma exposição para a comemoração dos 29 anos do Massacre de Santa Cruz a 12 de novembro. A exposição intitulada 12 de novembro abriu ao público no dia 11 de novembro no Centro Cultural Português em Dili. Esta exposição tem como objetivo de relembrar o 29º aniversário do Massacre de Santa Cruz. São expostas obras dos pintores timorenses Bosco Alves e Zé L. Neves. O conjunto que aqui pode ser visto constitui um reflexo e visões dos artistas do seu país do cotidiano que é em que vive em Dili e fora da capital. Poderão observar paisagens que são certamente familiar e encontrarão também objetos culturais que todos conhecemos e edifícios que de certa forma fizeram e algumas ainda fazem parte da história deste país. Esta iniciativa pretende ser uma homenagem como o Paulo já acelmo já no artístico uma homenagem aos acontecimentos do dia 12 de novembro de 1991 e uma oportunidade para os associados de certa forma às celebrações que se encontram em curso. Isto o objetivo é honrar este momento da história de Timor Leste que apesar de trágico um minuto todos sabemos anos mais tarde na autodeterminação do país. O acontecimento que é aqui a finalizarmos é quase interiço a todos os segureiros mas para Bosco e Gelli foi evidenciado de perto. Bosco escreveu e desenhou cartazes utilizados na administração. Gelli encontrava-se no setembro de Santa Cruz quando tudo aconteceu. Foi assim natural que nos convidássemos a apresentar as duas peças por farmácia não era a data e que para nós é um privilégio que tenham aceitado este desafio. a palavra também informarmos que éramos oito na organização da resistência determinado do CNR se é um comitê do CNR em que o Eduardo Gregório também fez parte e o teve permissão de mobilizar o senhor Gregório teve permissão de mobilizar a massa para qualquer contexto contra a população e precisamente neste dia 12 de novembro ele agiu cabal e responsabilidade em conduzir a administração pacífica resultou um conhecido grande massacre de Santa Cruz acontecimento que despertou todo o mundo e muito especial Eduardo do seu povo para todos esta causa do outro Eduardo se inscreveu nesta medida então muito responsávelmente ator de todas as esferas tanto políticos e socioculturales lutando largo a largo do nosso povo em prol da nossa libertação esta exposição preleva-nos os momentos de angústia onde nosso povo atravessou e foi o momento cimentou ainda mais os laços delineados entre o Timor-Leste Bosco Alves e Zeli Neves expõem 40 trabalhos a olho e a carvão sobre as suas visões e perspectivas de Timor-Leste no futuro são pinturas que custam entre 100 e 500 dólares americanos o evento do massacre de Santa Cruz unido ao colega Bosco como autor e pintor com atributos de 12 de novembro de 1991 e não deixemos de recordar este dia especial chamas-se Lorre de Soventude Lorre em 12 de novembro de 1991 quanto pelo apoio para a realização da exposição de pintura bem sucedida não podemos deixar de agradecer a embaixadora A música esteve presente na abertura da exposição através do cantor Ego Lemos Zé Martino Pereira declamou Poesia em Língua Portuguesa de Francisco Borja da Costa A exposição está patente ao público na Embaixada de Portugal em Dili até 30 de novembro Foram as informações dadas nesta edição até a próxima